Deixo-te um abraço Chora no meu ombro Cola-te aos meus braços Dançamos no espaço Cola-te ao meu corpo No silencio diz-me o que é que falam os teus olhos? Não me compares esses boys Não, não me compares que eu deixo-te um abraço Chora no meu ombro Cola-te aos meus braços Dançamos no espaço Cola-te ao meu corpo No silencio diz-me o que é que falam os teus olhos? Não me compares esses boys Não, não me compares Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não me compares, não me compares Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não me compares São tantas as pragas que rogas e perguntas-te porquê que eu nunca estou em casa, baby? Ah, porquê que estamos em brasa, baby? Porquê que estamos no quase disso nunca passa, baby? Boy de filmes e dramas Tipo que as tuas amigas são santas Eu sei do veneno, de umas quantas também são minhas as músicas que tu cantas Portanto, pra que negar que ainda hoje eu toque nos teus fontes? Essas com quem andas agora são meus clones No meu bloco de notas, eles são só meus trocos Até o teu eixo, meu teu box Hey, I'm a cheiro lá Se chega a casa horas Então tu liga-me e dizes que demoras Manda mensagem e diz que me adoras Voice-me lá, tu sabe o que é comigo que acordas? Escreve uma carta e diz que concordas? Diz que qualquer coisa tanto faz Num prédio quanto antes andares para alugares? Eu continuo preso a ti com cordas? Eu já senti o veneno dessas cobras Já sentis tu o veneno dessas cobras? Se tu não queres conversa? Então porque é que é isso cobras? Deixo-te um abraço Chora no meu ombro Cola-te aos meus braços Dançamos no espaço Cola-te ao meu corpo No silêncio diz-me o que é que falam aos teus olhos Não me compares a esses boys Não, não me compares que eu deixo-te um abraço Chora no meu ombro Cola-te aos meus braços Dançamos no espaço Cola-te ao meu corpo No silêncio diz-me o que é que falam aos teus olhos Não me compares a esses boys Não, não me compares Non, 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 non Oh, oh, oh Oh, oh, oh